Aí galerinha, vamos falar de uma relíquia que eu tenho aqui, relíquia, relíquia, dá uma olhada aqui que tem na parede aqui, vou mostrar que tem gente que fala assim, ah é a Sotrek é a autorizada Caterpillar, antigamente era Lyon, então vou mostrar aqui ó, dá uma olhada Olha a relíquia, olha o que que era autorizada Caterpillar aqui ó, é Lyon, olha o que que nós temos aqui, é um quadrinho, manutenção básica da moto Niveladora 120 Caterpillar, eu vou segurar aqui ó, quem quiser, vou segurar aqui ó, quem quiser tira um print, tira um print e copia Vamos pegar bastante assim ó, pegar assim ó, quem quiser tirar um print aí ó, olha que mercadoria Manutenção básica ó, filtro de ar, filtro de ar, tipo de óleo, com quantas horas troca filtro de ar, filtro de óleo, pneu, aqui tá mostrando tudo, tudo, tudo Antigamente autorizada Lyon, olha que chique, olha que relíquia, essa é relíquia, esquadra aqui ó, coisa linda, tá tudo empoeirado, olha aqui ó, tá na poeira desgranhada Aí ó, mas é uma, não deixa de ser uma relíquia, os tipos de óleo que eu usava Olha aí que chique, olha lá, caixa de deslocamento lateral, óleo 90, 90, 90, 90, 90, 90 Cilindro mestre Motor, kart do motor, ó, antigamente usava o 30 Olha que chique É só o ouro hein Essa é a relíquia aí da mecânica sardinha Olha que chique, chiqueza Quando a 120 era zero Então tá aí, mais uma relíquia aí Beleza galera? Então é isso aí Tchau, obrigado Obrigado